Mas, pra você viver num país social, você precisa de dinheiro. Enquanto tiver dinheiro pra financiar essa justiça social, tranquilo. É que nem os Estados Unidos. Estados Unidos, ele tá indo por esse caminho. Eles sempre foram muito capitalista. Aquele jeitão americano de capitalismo. Agora, a juventude já quer ir pro socialismo. Enquanto tiver dinheirinho ali, pra bancar, beleza. O duro é Argentina. O duro é Brasil. Que Brasil não é muito rico. Não, as pessoas acham que o Brasil é rico porque ele tem um dos maiores PIBs do mundo. Mas, quando você divide o PIB... O Sami tá aqui pra não me deixar mentir. Você divide o PIB pelo número de pessoas, você tem um PIB per capita muito baixo. E pior que ainda dá desigualdade também, não é? O Brasil é pobre, Sami? Quando você fala como empresa, você fala assim, quanto dinheiro tem nesse montinho? É muito, o que o Renato tá falando. A gente tá entre as dez maiores economias do mundo. Mas, quando você olha a qualidade de vida, assim... Pegar uma pessoa aleatoriamente... Per capita, isso? O per capita, ele tem um problema que... Da desigualdade. Então, se eu tiver dois frangos e você não comer nenhum, na média, a gente comeu um cada um e, na prática, você morreu de fome. Então, tem que olhar também isso. E, nesse sentido, o Brasil é muito desigual, né? Agora, a igualdade, e aí eu concordo com a Renata, e eu sou um liberal, você tem que fazer por prosperidade. E não ficar dividindo pobreza. Mas esse ponto de desigualdade é interessante, porque você pega, por exemplo, países que têm uma maior igualdade, mas são mais pobres. Então, se você pega... Todo mundo pobre igual, o Venezuela vai ser super igual. Exatamente. Então, se você pega, por exemplo, os Estados Unidos é mais desigual do que a Etiópia. Mas, naturalmente, que os Estados Unidos são muito melhores pra viver. Sim, a prosperidade gera desigualdade. Então, exato, você não deve atacar a desigualdade, não no sentido de que você tem que deixar as pessoas passando fome, não é isso. Mas que quando você ataca a desigualdade, às vezes você ataca a geração de riqueza. E se a geração de riqueza é a única que traz prosperidade, se você diminui a riqueza, você diminuiu a desigualdade, mas não a pobreza, que é o mais importante. E isso acontece muito nessas políticas de esquerda. Não, mas é o intelectual que faz isso. Porque o intelectual, ele faz o chip nosso pensar assim, eu sou pobre? Porque o outro é o rico. Ele é rico. Então, eu vou ser sempre pobre, eu arrumo uma desculpa na minha cabeça pra eu continuar sendo pobre. E eu tenho um... Mas isso é intelectual. É o intelectual que faz isso. Isso é uma falsa premissa que o mundo é soma zero de riqueza. Isso. Isso não é verdade. Se fosse isso verdade, você ia ter muitos bilionários na Venezuela, na Nicará, e não tem. Por quê? Ficou todo mundo pobre. E você tem muito mais bilionários, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, a prosperidade gera dinheiro. Não, e daí assim, você pega a crise agora, os bilionários juntos perderam muito dinheiro. Ninguém ficou mais rico por causa disso. Ninguém diminuiu de pobreza porque os bilionários perderam dinheiro, né? Então, tem muito esse ataque à riqueza. Eu acho que o grande problema do Brasil é esse. É esse ressentimento em relação à riqueza e ao empreendedorismo. E aí, a gente falando de liberdade, etc., a gente precisa falar mais desses assuntos. Porque muitas vezes eu pego pessoas que chegam no meu perfil querendo me odiar, querendo me dar hate. E chega lá falando, ah, essa patricinha, isso, isso. Você nem sabe da minha história, mas chega pensando nisso. Só que daí ela é confrontada com a lógica e ela fala assim, ué. Isso, nunca aprendi dessa forma. Eu sempre fui ensinado a odiar o rico, a achar que a economia é jogo de soma zero e que tá tudo errado aí. E aí percebe que, na realidade, o maior gerador de desigualdade não é o rico, é o Estado. Exato. O Estado, quando ele manipula demais, ele regula demais, você tem um monte de tarifa de importação, é difícil de fazer negócio, de abrir empresa. Você tá gerando mais desigualdade porque você tá dificultando a vida do menorzinho. Mas o Estado também pode ajudar. Sim, e o liberal não é contra um programa assistencialista, por exemplo. É legal você, você tá no cara, você tá o cara lá no meio do nada. Ou coisas muito grandes, que nem o telescópio lá. Preciso de vários países pra fazer aquilo lá. O James Bond. A transposição do Rio São Francisco, o GPS no mundo. Então, mas dá pra fazer isso dentro de uma forma que seja um consórcio entre Estado e iniciativa privada, né? Mas aí você fica amiguinho. Aí você vira JBS, meu amor. Mas tem que ter uma boa definição disso pra não criar esse corporativismo brasileiro, que é o grande problema, as campeãs nacionais e tal. Mas você pega, por exemplo, o marco do saneamento. A gente tem mais ou menos metade da população, um pouco menos, sem esgoto, sem água tratada e tal. Você pode pegar o Estado pra definir onde que vai fazer aquelas obras, fiscalizar o que tá acontecendo, mas um consórcio de empresas que atenda aquelas qualificações, as necessidades, para fazer o serviço. E a esquerda foi contra esse marco do saneamento. Sim. Porque falou que não, porque não pode e tal. Então, assim, na realidade, eles querem a manutenção da pobreza porque dessa forma você mantém o voto. E daí...